Eu sou professora na Universidade de História da Arte, de Fundamentos da Linguagem Visual, de Design Gráfico Aplicado. Dou aula tanto para publicitários quanto para jornalistas, sempre da parte estética. Já dei aulas de Estética e Cultura de Massa, de Planejamento Gráfico, de Direção de Arte, e por aí vai. Eu já conheço a Estúdio Online há um bom tempo, há mais de uma década. O meu filho mais novo é também publicitário, já se formou há cinco anos. Eu fiz questão que ele fizesse o curso e foi de um retorno fabuloso. Eles não somente dão a parte de software, mas uma coisa que eu acho bastante interessante, que é a parte teórica também. E assim, a gente sabe da necessidade de um aluno ter uma escola, estar numa escola, frequentar. Um local que traga para ele essa parte teórica também, que traga para ele também um repertório e não somente a parte técnica. Então, isso eu tenho atestado. Também a família, com uma pessoa que realmente trabalha muito bem, que a Estúdio Online tem uma qualidade excelente. Além do que, tenho vários outros alunos aqui comigo que já fizeram o curso, ou que estão fazendo o curso com eles. E o resultado é bastante interessante. Então, o meu depoimento é no sentido de esclarecer essa questão da necessidade do entendimento técnico, de como se trabalhar um bom arquivo hoje e fechamento desse arquivo. Obrigado. 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 Obrigado.